Música Boa tarde a todos, uma boa quinta-feira, está no ar mais uma edição do programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes, aqui em parceria com a Lagoa TV. E hoje nós vamos mostrar como estão as melhorias realizadas pela Prefeitura de Itapes e restauração, principalmente no bairro Pontal e também aqui, de onde a gente fala nesse momento aqui, na Avenida Getúlio Vargas, via importante de acesso, que dá acesso justamente ao bairro Balneário. A empresa KL, uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Itapes, já está fazendo todo o trabalho de reparo, de limpeza e manutenção das ruas e isso a gente vai mostrar hoje para o nosso contribuinte aqui de Itapes, afinal, vem chegando o verão e nós já estamos nos meses de novembro e por isso estamos mostrando a partir de agora essas reportagens aqui no programa Conexão. E aí Conexão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri